Pode falar, pode falar. Eu vou fazer uma curiosidade, eu lembro, não sei nem se é verdade isso, mas eu tenho alguma coisa aqui na minha cabeça. É verdade que você teve uma época em que você foi cogitado a vestir a camisa da seleção da Alemanha ou não? Isso aí foi também especulação. Por quê? Porque eu estava muito bem aqui e aí o Lota Matheus falou no intervalo de uma partida aqui que eu estava muito bem que eu era um jogador para ser convocado para a seleção alemã, mas só que... ou, para a seleção brasileira. Isso. Eu nunca fui lembrado e tudo. E aí depois disso surgiu esse boado, Nath, já que ele não é convocado para a seleção da Alemanha, do Brasil, por que não na Alemanha, né? E aí foi mais, assim, da mídia, sabe? Dos jornais, essas coisas, mas o convite para mim não chegou. Eu não sabia, mas eu estava na pauta aí. É lá, eu até separei isso aqui. Estou atravessando o Alemão aí. Não, mas eu sou bom. Se combinasse, ia dar certo, cara. Eu acho que é isso que é legal, né? Porque eu até separei aqui, Rafa, porque, cara, eu até, para quem acompanhou a Alemanha FC e viu essa matéria, é de 2014, depois da Copa do Mundo, né, de 2014, que o Brasil tomou aquela sapatada da Alemanha, o Matheus, ele falou aqui, ó, ele falou assim, ó, tem uma aspa dele aqui, ó. Já nos primeiros minutos, o Gladbach tomou a atitude de vencer o jogo logo, com muitas chances de gol. Mas eu quero falar uma coisa em especial, o Rafael empolgou, participando de todas as ações ofensivas. Se continuar assim, é um forte candidato para a Seleção Brasileira. Tem até o vídeo dele falando aqui, né, para quem quiser acompanhar, é só ver lá na Alemanha FC. E realmente, né, Rafael, poderia ter sido chamado para a Seleção Brasileira. Você teve essa esperança de ser chamado para a Seleção Brasileira ou não? Tive, tive, mas pelo meu momento, e também eu lembro que naquela época, né, muitos jogadores até que jogavam na Ucrânia, na Rússia, estavam sendo chamados, sabe? Aham. Por isso que eu fiquei na esperança também de ser lembrado, mas não veio acontecer. Quem que era o técnico depois do Felipão? Quem que foi? Foi o... Que era o Dunga. O Dunga e depois o Tite, né? Isso, acho que foi isso. Aí o Tite assume para 2018, né? Não, e foi o Dunga que abriu o mercado do leste europeu, vamos dizer assim, quando o Rafael... A cota Shakhtar, né? É, lembra, exato, ele lembra aí do jogadores da Ucrânia, né, sendo convocados. Eu lembro do Elano, que acho que jogava, inclusive, no Dínamo também, era um Dínamo, um metalista, não acho que era no Dínamo. O Elano? É o Elano. Shakhtar. No Shakhtar, o Elano jogou no Shakhtar. Bom, ele foi convocado, teve outros jogadores também, que o Dunga lembrou, que são escolas aí que a gente, em nenhum momento, nem jogaram o prêmio na Ucrânia, tinha praticamente a porta fechada na seleção brasileira, né? É. Realmente, realmente. Mas só pra completar, e eu ia chegar nessa pergunta, né, que você teve a oportunidade aí, ou pelo menos sonhou, né, em vestir amarelinha em algum momento, mas eu lembro também de algo que, de repente, você servia a seleção alemã, já que a do Brasil você ainda não tinha vestido, se acontecesse, o que que você chegou a pensar na época? Uma possibilidade real? Você toparia? Sim. Sim. 100%. É... Porque eu me adaptei muito bem aqui na Alemanha, né? A tudo, né? A forma de jogar, a cultura, né? E é um país que eu escolhi pra viver também, hoje eu tenho passaporte alemão também, e sem dúvida, se tivesse a oportunidade naquele momento ali, eu aceitarei. Obrigado.